Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Jim Corrigan, o anti-herói Espectro. O Espectro surgiu pela primeira vez na revista Morphin Comics nº 52, de 1940, onde foi contada a história de seu hospedeiro Jim Corrigan, que posteriormente seria expandida na revista O Espectro, volume 3, nº 1, de 1992. Já a origem do espírito de vingança conhecido como Espectro só seria contada anos mais tarde, na revista O Espectro, volume 3, nº 0, de 1994. A mitologia do Espectro remonta ao início dos tempos, quando Deus criou uma entidade superpoderosa para infligir a ira dos céus aos homens. Ao longo da história, o espírito vingador foi enviado por Deus para punir os injustos, sendo uma dessas manifestações, conhecida como a décima praga do Egito, em que foram mortos todos os primogênitos do faraó. Mas por ser um espírito vingador, o Espectro logo acabou saindo de controle e destruindo diversas civilizações. Com isso, Deus decidiu colocar um fim em sua ira, o obrigando a se unir ao humano para continuar permanecendo na Terra. Assim, o espírito passou por diversos hospedeiros ao longo dos séculos, até finalmente se unir a Dean Corrigan, um honesto detetive de polícia que, numa noite, foi surpreendido por um homem chamado Lewis Snape, com a denúncia de roubo em um armazém. O detetive decide averiguar a informação, e ao chegar ao local, consegue impedir a ação dos assaltantes, salvando o dia. Porém, isso fez com que ele tivesse o seu rosto marcado pelos criminosos, que o seguiram na saída da festa de aniversário de sua namorada, e conseguiram o render. Levando o casal até um cativeiro, os bandidos colocam Corrigan dentro de um barril, e o enchem com cimento, jogando-o ao mar, enquanto mantiveram a sua amada como refém. Dessa forma, Dean acaba morrendo, mas sua alma é escolhida por Deus para retornar à Terra, aliada ao espírito de vingança. A partir daquele dia, Dean Corrigan abandonou sua vida, para se tornar o anti-herói Espectro, destinado a punir os injustos a qualquer custo. Com suas novas habilidades, o Espectro se materializa no cativeiro, em que sua amada era feita refém. Quando é alvejado por um dos criminosos, e as balas atravessam o seu corpo sem lhe causar dano. É assim, o anti-herói mata todos os malfeitores com facilidade, transformando até um deles em uma caveira. Infelizmente, ele não conseguiu impedir a morte de sua namorada, e começa a se lamentar, quando acidentalmente descobre uma nova habilidade. Com seu toque, sua amada volta à vida instantaneamente. Percebendo que agora havia se tornado algo maior, o detetive rompe seu namoro, e passa a dedicar a sua vida a punir os malfeitores. Posteriormente, seria revelado que Luz Snape, o homem que disse a Corrigan sobre o roubo no armazém, fez na verdade uma falsa denúncia, para atraí-lo a uma armadilha. Isso aconteceu, pois Luz era um mafioso, e o detetive estava causando sérios problemas à sua organização, que armou tudo para tirá-lo do jogo. Em sua cruzada pela vingança, o Espectro acabou se unindo com a equipe conhecida como Sociedade da Justiça da América, onde iniu força com outros heróis para deterram ameaças maiores ao nosso mundo. Sendo um dos personagens mais fortes dos quadrinhos, o Espectro já se mostrou forte o suficiente para derrotar diversos heróis. Conforme mostrado na revista Dia do Julgamento, em que após Jim Corrigan ter finalmente conseguido seu descanso eterno, o Espírito perde o controle, atacando e derrotando diversos heróis, como o Superman e o Shazam, até finalmente ser derrotado ao se unir com Hal Jordan, o Lanterna Verde, formando assim um novo Espectro. Aparecendo em algumas mídias, o Espectro está presente no desenho Batman. Os Bravos e Destemidos E em um dos episódios da série de TV do Constantine. Não deixa de conferir a nossa origem do Lanterna Verde e Hal Jordan, ou assista ao nosso vídeo sobre a Sociedade de Justiça da América. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje!